Já faz dias que não te vejo Mas a saudade e o desejo sempre vem me ver Nos meus sonhos está presente Eu vejo a hora de atomecer pra encontrar você Pra encontrar você Mas quando acorda o calado é você O seu amor me abandonou Um dia passa e eu louco pra ter Aquele sonho de amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Sua boca na minha, dois pontos de amor E a gente faz amor, e a gente faz amor Oh, 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 oh Pra eu te abraçar